Bom dia! O Comunica TV apresenta hoje um resumo de notícias publicadas em dois dias de 25 de novembro. A escola ficou muito mais rica esta semana. O professor de Cidadania e Desenvolvimento, Sérgio Bastos, transformou os seus alunos em jardineiros e plantaram algumas espécies de árvores perto do campo de jogos. Cada turma adotou uma árvore, ficando assim responsáveis pelo seu crescimento saudável. Acompanhem esta missão! Já que falámos em árvores, foram plantadas duas oliveiras em Poiares. A atividade integra-se na Iniciativa Floresta Memória e Esperança, uma homenagem às vítimas da pandemia. Nos dias 18 e 20 de novembro, as turmas de 5º e 6º ano desenvolveram trabalhos no âmbito dos direitos e proteção das crianças. A CPCJ de Ponte de Lima deu todo o apoio e desenvolverá mais iniciativas no 1º ciclo. O Comunica divulgou alguns trabalhos no Instagram e no site. Afinal, temos verdadeiros cientistas no 1º ciclo. São curiosos e observadores e explicam no minuto fatos impressionantes do nosso dia a dia. Vê os nossos vídeos publicados e aprende com eles. Já temos nova associação de estudantes e tomara posse esta semana. A Presidente é a Mariana Fernandes do 9º C e o Vice-Presidente é o Hugo Soares do 9º A. Desejamos um bom trabalho à equipa. Deixo-vos com a notícia do país e do mundo com o Jumalista Pedro. Ficamos todos muito tristes com mais um naufrágio desta vez no Canal da Mancha. Faleceram pelo menos 27 imigrantes que tentaram atravessar o Canal da Mancha e entre a França e a Inglaterra. As autoridades prenderam 4 pessoas envolvidas no acidente, suspeitas de tráfico humano. Finalmente, o Presidente da Vila Rússia admitiu esta sexta-feira que as suas tropas podem ter ajudado imigrantes a passar a fronteira para a Polônia. Enquanto isso, as separaturas continuam a baixar para além dos aerograus à noite. Nas florestas escondem-se centenas de miligramas, incluindo crianças sem água, comida ou abrigo. Uma tragédia não muito ruim de nós. Uma tempestade considerada como única num século provocou cheias no Canadá. O que aconteceu é considerado o desastre natural mais caro da história do Canadá. Autoridades garantem que não vai faltar comida, mas já há prateleiras vazias em supermercados. A Nasa está sempre a surpreender-nos. A sonda Darth vai colidir contra um asteroide de propósito. Tudo isto para provar que é possível, se for necessário, desviar asteroides da sua rota e evitar uma colisão com a Terra. É o primeiro teste de defesa planetária da Terra. E por hoje é tudo. Bom fim de semana! Legenda Adriana Zanotto